O M de Tasca O M de Tasca Perdendo noites a fio Sem cansaço nem fadiga Perdendo noites a fio A estrela d'alva que o diga Eu sou o fado vadio A estrela d'alva que o diga Eu sou o fado vadio Falo galão e o dichote Sou para a malta que sem frasca Falo galão e o dichote Sou para a malta que sem frasca Irmão do tinto do lote Menor seleto mais rasca Irmão do tinto do lote Menor seleto mais rasca Mas nas andanças fadistas Meu viver é corrupio Mas nas andanças fadistas Meu viver é corrupio Vivido sem dar nas vistas Menos falso e com mais brilho Vivido sem dar nas vistas Menos falso e com mais brilho Menos falso e com mais brilho �